Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal se você tá aqui pela primeira vez, chegou através desse vídeo. O meu nome é Caroline. Eu já peço que se você gostar do conteúdo, já deixa a tua curtida, já se inscreva no meu canal e me siga também no meu Instagram que vai estar passando em algum canto na tela. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês pra falar um pouquinho sobre como é fazer pedagogia na Universidade de Iambi, Morumbi. Então, se é um tipo de conteúdo que você gosta, eu peço que você já se inscreva aqui no canal porque me ajuda muito e, por favor, curte, deixa um comentário de dúvidas, sugestões, enfim. Pra quem não sabe, né, se você chegou aqui agora, então, se você não sabe, eu sou formada em letras, português e inglês, tem essa estante aqui de livros, né, inclusive tinha mais, mas eu já vendi alguns. Sou formada, então, e resolvi, né, mudei de estado, vim morar em outro estado, que foi o estado do Paraná, em Curitiba, e eu não conseguia uma colocação, né, de emprego na minha área. Primeira formação, letras. Em São Paulo eu tinha, eu trabalhava, eu já estava ali, né, na época da graduação, trabalhava, enfim, estagiava. Só que quando eu mudei pra cá é bem mais difícil, os processos do estado que eu moro, né, se você quer saber mais como são os processos de trabalho aqui, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo específico. E aí não consegui. Nesse meio tempo eu pensei, comecei a graduação completa em pedagogia, eu não sabia que existia essa outra opção que eu vou falar mais à frente, em pedagogia, né, e comecei a estudar, fiz um semestre inteiro na Unip, isso. E assim, gente, a graduação completa não é fácil, né, são quatro anos de pedagogia, eu já tinha feito quatro anos de letras, fora o valor, trezentos e poucos, trezentos e pouco que eu pagava por mês, enfim, e aí falei, não, vou trancar e mais pra frente eu vejo. Até que eu conheci, né, de pesquisas a segunda licenciatura em pedagogia. Me disseram assim, Carol, já que você já tem uma graduação, ela é reconhecida pelo MEC, você pode fazer a segunda graduação, em pedagogia, em alguma outra coisa, história, enfim. Falei, nossa, sério, não sabia. E aí fui pesquisar, descobri, comecei inicialmente, né, antes, na FAEL, que é uma universidade aqui do próprio estado, né, e fiz ali em torno de quase um ano. Essa segunda licenciatura que tinha na FAEL, ela era de um ano. E eu fiz, só que eu me decepcionei muito com algumas coisas, eu fiz o estágio, enfim, todo o suporte acadêmico que eu precisava na FAEL, eu não tinha. Então, assim, tem gente que se dá muito bem na FAEL, né, que é uma universidade aqui, e tem gente que não se deu bem e eu fui desse caso porque eu não tive suporte nenhum, né, além ali de nunca atrasar, eu pagava duzentos e pouco por mês, eu não atrasava a faculdade, pagava certinho e eu não tinha um suporte acadêmico, nenhum suporte quando eu necessitava, né. Então, resolvi, conversando quase, me formando, eu resolvi trancar por também não estar aprendendo nada, nada. Tipo assim, eu não estava aprendendo nada quando eu estava na FAEL. Era uma faculdade EAD, então todo esforço tinha que sair de mim, óbvio, isso eu sei. E aí, enfim, tranquei e comecei, né, comecei a pesquisar e conheci a Imbi Morumbi. A Imbi Morumbi é uma faculdade de São Paulo, meu maior sonho sempre foi fazer letras lá, só que financeiramente eu não tinha o dinheiro, enfim. E falei, nossa, surgiu uma oportunidade maravilhosa, eu vou fazer na Imbi Morumbi. E comecei a fazer a faculdade na Imbi Morumbi, né, maravilhosa, assim, a faculdade. Só que a Imbi Morumbi não dispensou matérias que eu já tinha cursado na FAEL. Tudo bem, eu nem me importei porque eu precisava mesmo começar de novo pra aprender tudo as coisas. E o valor era um pouquinho mais barato. Então, assim, quando eu fui começar ali aquele processo de transferência e tudo mais, eu ganhei um desconto de... lembra a quantidade, a porcentagem de desconto que eu ganhei, mas eu pagava por mês cento e... cento e sete reais. E, gente, o curso, assim, é maravilhoso. São três semestres, né, eu já estou no terceiro semestre, eu já me formo agora em julho, em pedagogia também. E, assim, gente, foi incrível, eu amei, assim, o curso, o suporte que eu tenho, tanto acadêmico, que eu preciso, eu recorro, as meninas do polo, isso. Tive uma burocracia porque a Imbi Morumbi é uma universidade nova aqui, na versão EAD, porque eu faço a versão EAD. Ela é nova aqui no Paraná, em Curitiba. E aqui em Curitiba nós temos o IMEP, né, que é uma... uma empresa de estágio da própria Prefeitura de Curitiba. Infelizmente, a Imbi não tem convênio com eles, e eu nunca consegui fazer estágio pelo IMEP, né, então foi esse problema que eu tive com eles. Só que, assim, gente, o portal do aluno é 100% maravilhoso, assim, explicativo. Tem os e-books no meio da aula, cada tópico finalizado da aula. A gente tem um quiz que a gente responde ali para ver se a gente prestou atenção naquilo. São em torno, ali, de 33, 35 minutos de aula. Então, assim, maravilhoso. Eu, literalmente, não tenho o que reclamar. E aí me perguntam, né, como que é estudar pedagogia pela Imbi Morumbi? Eu gosto bastante, eu vou trazer vocês mais para perto, porque eu estou aqui no meu portal, né, quando o meu computador ajudar ele a entrar no meu portal do Imbi. É tudo online, então eu mexo aqui. E aqui tem a opção de Acesso e a Disciplina. Então, eu clicando Acesso e a Disciplina, eu vou mostrar um pouquinho ali para vocês. Eu me formo, né, esse semestre agora em pedagogia. E, assim, gente, eu gosto bastante do curso. Se as pessoas me perguntarem, Carol, você recomenda, né, fazer pedagogia, segunda licenciatura de pedagogia com a Imbi Morumbi? Eu super recomendo. E, que nem eu falei, o único problema que eu tive com eles foi por eles não ter um convênio com o IMEP aqui em Curitiba. Mas, assim, eu faço estágio em um colégio e eles super assinaram, deu tudo boa, sem burocracia nenhuma. Então, quando a gente entra aqui, eu vou levar vocês aqui para... Então, assim, ó, quando a gente entra, né, vem aqui para esse aplicativo da Unilife e aqui tem todas as informações sobre provas, né, sobre tudo que eu preciso. As matérias que abriram para mim esse semestre, né, deixa eu ir aqui nas minhas disciplinas, que aí fica mais fácil para vocês conseguirem enxergar quais disciplinas que abriram para mim esse semestre. Está carregando aqui, né, minha internet não ajuda tanto, mas todas as disciplinas que abriu. Para mim, abriu esse semestre Currículo, Literatura Infantil, Pesquisa em Educação, essa não que eu já fiz, Estágio Supervisionado, Estágio Supervisionado abriu, Metodologia e Prática de Ensino de Ciências Sociais, amo essa matéria, é muito boa, Organização Pedagógica, Função Social da Escola. Então, aqui tem toda essa base. Aqui são as provas, né, o prazo, ó, que nem eu tenho prova, prazo final, essa data, tenho metodologia e prática no laboratório, essa, e essa daqui, Educação Infantil. Vou voltar com vocês aqui para mim. Então, assim, na plataforma a gente tem todo o suporte, né, claro que às vezes pode ser que tenha algum problema, isso, aquilo, ou outro, só que, é que nem eu falo, a gente tem o suporte que a gente consegue mandar mensagem para a equipe e eles conseguem, ali, te responder, né, sanar todas as suas dúvidas ali. Também no portal a gente consegue ter a conversa com o nosso professor. Então, se me perguntarem, Carol, você indica fazer pedagogia pela AD na Universidade de Embi Morumbi? Eu super indico. Inclusive, se você é da UAM, aí, já deixa aqui nos comentários, me conta que tipo de curso você faz, se é pedagogia ou não. Então, me fala aqui se você gosta também de fazer o teu curso na UAM, né, que é uma faculdade maravilhosa. Se você é o que faz presencial, também deixa aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de ver um pouquinho aí da plataforma a IFI, né. E foi isso, gente, o vídeo. Eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês de como é fazer pedagogia EAD pela Embi Morumbi. Espero ter sanado algumas dúvidas suas. Eu gostei muito de gravar esse vídeo para vocês, então, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui que eu respondo vocês. E foi esse o vídeo, gente. Até o próximo e tchau!